A gente tem que tirar a porta, eu não sei se acertar a mulher Vai! Um, dois, três! Nã, 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 nã... Não, não, não... 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 Não, não... Eu vou fazer a baileira porque... Eu não estou caindo... Não, não... Européurnos... Vou fazer a baileira! Sola isso, uma! Vai! Olha a... justement... ... Não, não é assim? Não, não é assim? Não é uma música assim?